Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na era, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje com mais uma lista de jogos pagos que estão de graça por tempo limitado Eu sei, eu sei, eu já trouxe uma lista ontem, porém muita gente comentou ali, deixou ali nos comentários Vários jogos que estavam de graça e acabei deixando passar assim de maneira aleatória A gente vai trazer mais uma lista de jogos pagos interessantíssimos pra vocês poderem desfrutar, brincar, curtir, jogar e descer o sarrafo Porque tem muita coisa bacana e a gente sabe muito bem que nesse período onde a gente tem que ficar em casa por causa da quarentena Onde o dinheiro tá curto porque a gente tá tendo que gastar muito e ganhando pouco É muito válido esses jogos pagos que estão de graça E também é muito válido as desenvolvedoras estarem fazendo isso num momento tão complicado Então caso vocês queiram saber dos jogos de PS4, Xbox One e PC que estão de graça Já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então, bora lá! E bem, meus amigos, no dia de ontem eu trouxe um vídeo onde eu falava que o Street Fighter V está de graça Muita gente me xingou, muita gente me questionou, falou que tentou entrar e encontrar o jogo e não encontrava E, guys, eu fiquei realmente um pouco triste Até porque muitos inscritos ainda tentavam explicar para os outros como encontrar o game que está realmente de graça E esses caras que iam lá, hateavam, xingavam, falavam muito, ainda xingavam os inscritos que estavam tentando ajudar Eu fico triste com isso porque Street Fighter está realmente de graça por 14 dias, 2 semanas Olha, eu vou mostrar na tela, vocês estão vendo, está totalmente de graça Se você não consegue encontrar o Street Fighter Champion Edition Trial Vão no site da PSN, vão lá no site da PSN E lá vocês podem pegar, colocar na sua biblioteca e já colocar até pra baixar direto no seu PS4 Tá bem fácil, bem tranquilo, não tem BO, não tem complicação Quem veio hatear antes de tentar procurar, tentar encontrar Eu achei muito deselegante de verdade mesmo Porque a gente tentou ser explícito que estaria de graça por 2 semanas No PS4, para encontrá-los, se você não tiver acesso ao PC ou não quiser entrar pelo PC Vai nas demos, lá nas demos vocês também vão encontrar Bem tranquilo, bem facinho Vai nas demos, lá vai estar o Street Fighter 5 Champion Edition Trial É uma versão que tem diversos personagens, acho que tem todos Se não tiver todos, tem quase todos Vocês vão poder testar, vão poder brincar, aproveitar o game Se você não conhece Street Fighter, vai poder conhecer Se você não jogou o 5, só jogou o 4, o 3, o Alpha, o Turbo, o 2 Lá tem a oportunidade de vocês jogarem o 5 por 2 semanas Modo online de graça, tudo ok, perfeito Vocês vão poder curtir pra cacete mesmo Lembrando que também a PSN está de graça durante esse final de semana Então não perca tempo e também aproveitem a PSN E o PS4 e o PC estão com o Street Fighter 5 disponível, viu guys Só que o problema mesmo era encontrar no PC Mas a PSN não para e temos mais coisa legal para a PSN Que é o que? O Borderlands 3 O Borderlands 3 está totalmente de graça na PSN Aí tu fala pra mim, Cádia, já estou buscando aqui e não encontrei Bem, ele está de graça na PSN da Malásia, exato E para conseguir isso é bem fácil Basta você criar uma conta da Malásia Baixar o jogo Colocar essa conta ativada como principal do seu console E aí você vai jogar esse jogo direto da sua conta Mas olha que sucesso Vocês tem que criar uma PSN da Malásia Logar nessa conta Ativar como principal do seu console Baixar o Borderlands direto dessa conta E depois é facinho Você vai lá e joga na sua conta direto Basicamente vocês vão criar uma conta primária Para esse Borderlands Claro, com a nacionalidade da Malásia Borderlands 3 é o pai dos looter shooters Um dos melhores jogos já feitos nesse quesito E é espetacular São centenas de horas que você vai poder jogar com seus amigos Centenas de armas que você vai poder coletar Upgrades Desbloquear habilidades A gameplay de Borderlands Ela é diferenciada Por mais que Destiny Por mais que The Division sejam ótimos Looter shooters Borderlands tem como diferencial a sua gameplay As habilidades que cada personagem tem Os poderzinhos São espetaculares Então vale muito a pena vocês darem uma olhadinha Porque é ó Sucesso GGWP Cavalo Moleque Também temos no PC O Fórmula 1 2018 Uma pena que não seja o Fórmula 1 2020 Eu estou jogando 2020 aqui Acho bem bom Muito legal Muito divertido Está com uma mecânica muito boa Diferentes tipos de modo carreira Que tem lá no 2020 Eu não cheguei a jogar o 2018 Eu sou bem explícito Porém Não deve ser muito pior Esses jogos como Fórmula 1 FIFA Basquete Eu acho que quase todos são muito parecidos Muda muito pouca coisa De um ano para o outro Fórmula 1 2018 está de graça Lá no Rumble Bundle Que é um site muito famoso E se tu associar a sua conta Steam Com o Rumble Bundle Automaticamente você recebe Uma Key Pelo e-mail Do Fórmula 1 2018 Quer dizer O acesso dele Por e-mail Do Fórmula 1 2018 É muito bom E vocês tem até o dia 10 Para fazer isso Viu guys Estou gravando esse vídeo aqui No dia 8 Então não perca a chance Corre Faça esse Esse bagulhinho Entre no Rumble Bundle Está lá na primeira página Do Rumble Bundle Vai lá Associa sua conta Steam Com o Rumble Bundle Que eu já falei Quatro vezes aqui direto E depois Tu vai lá E ganha o seu Fórmula 1 2018 Sucesso Muito bom mesmo Outro game Que está de graça Muito excelente Porque ele é diferente Dos outros jogos Que a gente citou aqui Que é o Zacaria Pinball E o Zacaria Pinball Eu sei que você pode dizer Ai Pinball Eu não gosto de Pinball Cara Pinball pra mim É um ótimo estilo de jogo Para se divertir É De maneira desproposital De maneira assim Meio que Ai Tô de boa aqui Vou só apertar uns botões E pronto É um jogo muito For fun Quem nunca jogou Aquele Pinball 3D Que a gente tinha no Windows Que vinha com o Windows Antigamente Né guys Era muito divertido E eu acho que é algo Muito interessante Até pros seus filhos Porque Caras Hoje criança nunca vai ver Uma máquina de Pinball Hoje criança nunca vai pegar E comprar o jogo do Pinball Então ó Pinball está disponível Está de graça Aí Vai lá no PC Na Steam Está totalmente de graça Zacaria Pinball Não é Zacarias Como Yeah yeah Não Isso aí é Serginho Malandro Não é esse Zacarias não É o Zacaria Pinball Caralho Eu soltei um Serginho Malandro Desculpa Viu guys Então Zacaria Pinball É um jogo de Pinball For fun Totalmente tranquilo Sem muito compromisso Baixa lá Está de graça Outra coisa que está de graça É o Quake 1 Também no PC E para baixar É muito fácil Basta você Instalar o Launcher Da Bethesda Automaticamente Quando você instala Esse Launcher Da Bethesda No seu PC Você recebe O Quake 1 É um jogo mais antigo É um jogo mais atado Mas Quake é Quake Quake Eles representaram Uma época dos games Ainda mais Dos games da Bethesda É um jogo legal É um jogo divertido Se você está sem nada Para jogar Quer jogar um joguinho divertido Quake é GGWP A gente não sabe Por quanto tempo Que ele vai ficar de graça Porém Ele está de graça Nesse final de semana Talvez fique um Dois meses Três meses Quatro meses Ou então fique duas semanas Uma semana Três dias Então não perca a oportunidade Baixe o Launcher Da Bethesda Instale ele no seu computador Abra-o Se já tiver conta Sucesso Aí tu vai lá Vai automaticamente Poder pegar o Quake 1 Beleza? Já também temos na Bethesda O Quake Champions Que é um outro jogo Que está de graça Tem um tempinho Porém A gente sabe Que tem conteúdo Desbloqueável Conteúdo pago Lá dentro Os heróis Os personagens E tudo mais Porém A Bethesda está com Uma nova iniciativa Se você estiver jogando Quake hoje E Completar uma Partida Fizer uma partida Completa Pronto Você libera Todos os personagens Desbloqueáveis Exato Todos os personagens Desbloqueáveis Sem gastar um real Sem gastar nada Sem gastar tempo Sem gastar nada Então é muito bom Isso dura até o dia 9 Então não perca As chances também De conseguir esses personagens Pois quem gosta De Quake Champions Muitas vezes Tem que ralar Para conseguir tudo Então é uma maneira Muito mais fácil De consegui-lo Acho que vale muito a pena Para você que é fã do game E para você Que nunca jogou Também Vá lá Baixe Jogue uma partida completa Receba os personagens Porque talvez Qualquer dia Você vai querer jogar E aí Você já vai ter tudo desbloqueado Mas ainda temos Uma outra coisa Muito interessante Para vocês Que no PSN No Xbox One E no PC Temos The Elder Scroll Online De graça Exato Esse MMO Que é um dos MMOs Mais jogados Do mundo atualmente Com dezenas Centenas de horas De conteúdo Abundante Sistema online Muito bacana Jogar com os brothers Jogar com uma guilda Jogar com seus parceiros É realmente impressionante O MMO RPG Você já sabe o que é É quase que uma vida Dentro do PC Com Farm Com Grind E com tudo mais Ele está de graça Na PSN Até o dia 19 do 8 19 do 8 Vocês vão ter aí Ainda mais 11 dias Para vocês brincarem Nesse game maço E no Xbox E no PC Está de graça Até o dia 25 do 8 Tem uma semana Quase a mais Do que no PS4 Disponível Como eu disse É um dos MMOs Mais jogados Do mundo E é um jogo Muito bom Para quem é fã De Elder Scroll De Skyrim Porque está no mesmo universo É bem bacana Acho que vale a pena Você não pode perder Essa chance Até porque De graça Até a injeção da testa E o muito bom É que MMO É um tipo de jogo Que quando você joga Durante bastante tempo Você acaba Se viciando E querendo jogar Mais e mais e mais E isso vai evitar Que você saia na rua Por qualquer besteirinha Beleza amigos Bom Esses são os jogos Pagos que estão de graça No dia de hoje Lembrando também Que na Xbox Temos uma promoção Enorme Promoção não né Uma iniciativa enorme Onde o Game Pass Está de graça Onde o Xbox Live Está de graça Onde diversos jogos Estão de graça Que você tem no vídeo De ontem Deem uma olhada Nesse vídeo aqui Que tem bastante Coisa de graça Lá também Que vocês podem aproveitar Até segunda-feira Ainda temos aí Dois dias Para vocês aproveitarem Beleza Bom Comentem aí O que vocês acharam desse vídeo Comentem se conseguiram Pegar todos os jogos Eu vou ficar muito feliz Se vocês conseguirem Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Pô se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo pra ninguém Então falou Aquele abraço Fui